E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa porque hoje eu vou fazer um vídeo com o meu simulador de corrida. Isso mesmo, rapaziada. Eu tô aqui em casa. Mano, vocês estão vendo que tá um tempo maravilhoso. Tá um céu lindo, azul, né mano? Calor. Só que a minha cidade tá em quarentena e, rapaziada, a cidade toda tá fechada. Eu não consigo ir lá na loja pra ver se eu encontro minha moto nova, né? Porque logo, logo vai ter uma moto nova aqui no canal. Não consigo ir lá porque a loja tá fechada. E fora que um monte de outra coisa também tá fechada. Então, mano, tá complicado, rapaziada. E eu tinha feito um vídeo pra vocês aqui uma vez mostrando minha garagem no Forza Horizon 4 lá no meu simulador de corrida. Só que a qualidade da gravação enquanto eu jogava não ficou muito boa. E dessa vez, mano, eu acertei. Eu consegui deixar muito top. Então, eu quero mostrar pra vocês o que eu ando aprontando ali naquele simulador enquanto eu tô de quarentena. Tenho certeza que vocês vão gostar. Temos visita aqui, ó, do meu ilustre cachorrinho, né? Tá morando com você praticamente, né, pai? Já tá lá na casa do meu pai, gente. O Jack aí, ó. Tem dois meses, né? Ele fez cirurgia no joelho. E ele tá meio com sono aí hoje, né? Tô com sono. Tô com sono. Tô com sono. Tô com sono. Acorda, fi, ó lá. Já deitou. Quer dormir? Então, aqui, ó, meu simuladorzinho, rapaziada. Ó, vou sentar aqui pra vocês ver. Ó, essa daqui, ó, é a cadeirona dele, mano. A cadeirona louca, né? E eu coloquei ele aqui, ó, nesse computador meu, mano. Porque esse computador meu aqui é brabo, tá ligado? Tem umas luzes, uns negócios, ó, tá ligado? Você muda de cor. Loucura esse computador aqui. E aqui é o meu G29, moleque. Olha aqui, ó. Aqui temos um câmbio, tá ligado? O freio de mão que eu tinha aqui, ele acabou quebrando, mas eu coloquei aqui pra apertar o freio de mão no R3, nesse botão aqui. E ali na tela tá a minha garagem. Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha garagem, mas eu quero mostrar um carro em especial, que é uma Montana, tá ligado? Não é bem uma Montana, é outro modelo de carro. O carro é outro carro, não é a Montana. Só que é igualzinho, mano. E por sinal, é um ótimo carro pra fazer drift. Se liga aqui. Ó, rapaziada, tem meu 350Z, meu TT, minha M5, meu Camaro, meu Corvette, uma 458. Mas o brabo é esse aqui, ó. O HSV Malu, velho. Ele é igualzinho uma Montana, ó. Vou pegar ele aqui. Olha lá, rapaziada, ó. Parece muito uma Montana, fala. Fala aí, rapaziada. Se não parece muito, mano. Olha a frente, velho. Igualzinho. Atrás, ó. Parece muito também. Aqui em cima, aqui, por dentro, ela tá toda equipada, ó. Olha os bancão. Feio de mão de drift. Aqui atrás tem logo um... Não sei o que é aquilo ali. Eu sei que, mano, montanona de drift aqui, ó. É pancada. Vou fazer o seguinte. Vou ver se eu mudo essa cor, né, mano? Essa cor aí, eu acho que já tá um pouco velha. Então, vou colocar uma cor bem louca mesmo. Olha lá as opções que a gente tem, mano. Nossa, olha aquela ali, velho. Essa é a primeira, que louca. Tem a opção do Xbox One. Nossa, vermelho aqui, louca. Mano, tem vários modelos. Olha aquele modelo ali, me copiou, mano. Olha o azul bebê ali, ó. Gostou, né, da cor, né? Ó, esse azulzão metálico aqui, ó. Vou usar esse azulzão metálico aqui, ó, nessa cor. Vamos ver. Acho que vai ficar legal, né, mano? Colocar o azulzão metálico aqui. Dá aquela mudada, né? E agora, vamos acelerar esse carro aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Que esse carro, meu, Drift, mano, é um carro muito bom. E, além de tudo, ainda parece um carro que a gente gosta muito, né? Que é a Montana, né? Que tá na família da Saveiro. E, mano, de Drift, velho. Essa vocês vão ver, mano. Que carro bruto. Vamos começar, rapaziada? Boa sorte pra nós. Olha lá, já estamos com a segunda. E, vamos que vamos. Você chegou ao destino. E, vamos lá. 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 Mano, vocês viram ali que a montaninha é braba, rapaziada A bichinha é forte E agora eu vou mostrar pra vocês o meu carro que eu tenho no jogo, né? Que é o Corvette Vamos pegar o Corvette ali e eu vou colocar numa estrada, mano Que dá pra correr muito E vamos ver a velocidade final dele, velho Vamos ver quantos quilômetros por hora que o Corvette vai pegar Olha lá, rapaziada Corvette Z06 Mano, vou pegar ele aqui Vocês vão ver que o bicho aqui no jogo é forte Aí, rapaziada Corveteira tá aí, ó Vou mudar a câmera aqui, ó, pra vocês verem, ó, por dentro, mano Igualzinho mesmo Ó, se apertar nessa tela aqui, ó Que é legal porque fica nessa visão, né? Aqui o meu volante e ali já o painel do jogo, ó que massa Ó o capuzão dele Bom, vamos lá Pegar top speed dentro desse carro, cara Nossa senhora, moleque O Corvetteira tá dando muito Ih, já cortou? Meu Deus O Corvetteão cortou ali em 280 e pouco, mano Eu acho que ele pega mais, hein Eu acho que essa configuração aqui tá meio ruim aqui do jogo, hein Chegou a hora da verdade Que é aqui onde o Fih chora E a mãe não tem velocidade suficiente pro chinelo alcançar na cabeça Vocês vai ver É aqui que o bicho vai pegar, ó Vamos ver quantos que ele vai pegar por hora aqui Vai ser tudo, mano, ó Mano, olha lá dentro do carro, igualzinho, velho É muito real As marchas desse Corvette tão muito curtas Aí, aí, ó Vai se desportar aqui antes, né? 292 292, rapaziada Ó, vamos fazer o seguinte aqui Vamos voltar lá pro Drift Vou pegar aqui o meu 370Z Que esse carro, mano, aqui é top, tá ligado? E eu tenho muita coisa pra aprender a fazer com ele ainda, né? Eu tô começando a aprender a jogar melhor agora Então, mano, vamos pegar aqui o 370Z Que vocês vão curtir demais Principalmente a galera que é apaixonada aí por Drift, não é mesmo? Tá aqui o Bravo Vamos acelerar com ele Você vai sentir o Bravo aí Vamos ali numa retinha que tem ali Vou acelerar ele pesado 100 metros Corvar à direita Tiazinha do Exe já tá pra falando com o amigo Tá ligado? E o 370Z O 370Z vai já derrapando, né, moleque? Ó A gente não vai entrar na pista Que liga, ó Ah, dá um passarinho aqui com o seu Jadé Mas não dá pra nada Ai, 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 ó Ó, você viu, mano? Quantos 370Z pegou, mano? 350, mano 350, mano 370Z 370Z Tô confundindo, mas falando errado Tá andando, hein, velho Ai, meu Deus Ó a rotatória ali, rapaziada Moça, engatou a terceira Que o motor não aguentou Chegou a chacoalhar tudo, mano Ó, vamos ver se não é tá bom de entrar É a rotatória, rapaziada Vamos ver, vamos ver Vamos ver Eita Olha Tô bom assim Que é desviado que eu tenho dos caminhões ali, moleque Ó, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó, mulher Ó Ó Um detalhe Contra a mão, hein Contra a mão, rapaz Moleque E a tiazinha no GPS ali Você chegou no destino Vamos fazer aqui, ó Mais uma vez, santatória Que eu tô gostando de fazer É, né Mas ela sai da frente pra mim Ó Ó Dá uma quarta Dá uma quarta Ó Subi na neve e fremou Ó Acabando aqui, ó De quartinho de novo, hein De quarto, de quarto Opa Pina do carinha ali Ó Vamos pegar uma coisa que tá cheguendo ali Puxa a nossa frena Nossa frena é de casa que tá cheguendo ali, hein Será? Ai Saiu no carro Gente Vamos Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Ah, moleque Vai rodar Vai rodar Mano Vou fazer o seguinte Pra fechar com chave de ouro aqui Vou pegar o carro mais rápido que eu tenho Pra gente andar nessa pista Porque essa pista aqui Dá pra correr muito Vocês não tá entendendo E o carro que eu tô falando Ó Não é nada mais, nada menos Do que o CX75 Fih Esse carro foi do James Bond, irmão E eu não tô brincando Porque ele é James Bond Edition James Bond Edition Nossa Já agora é nervoso Ó por dentro Olha o painelzinho Pega a visão desse painelzinho Vamos ver aqui, moleque Ó Dá uma derrapadinha com ele Também é bomba Dá uma derrapada, tá ligado Só que ele não é muito bom Pra usar lá Naquela montanha Rapaziada Vocês estão prontos Mano Parece que vai rolar um racha Aqui na minha frente E Tinha aparelhado lá Com esses caras aqui Ó Vamos arrancar com esses caras aqui Ó Pode vir Então vem Vem geral Vem geral Vem geral Vem É Tapete Para vocês Pode vir Pode vir Pode vir, moleque Vem Vem quente Vamos acelerar Ó O que essa maculare Tá fazendo aqui Ó Maculare Vem Mano Olha meu jaguarzão Pega a visão Vou fazer o seguinte É que esse carro não quer vindo Eu vou sozinho Quantos crontos vocês acham que vai pegar Essa é a hora Olha lá Olha lá Sai que marrom É a louca X-carve da neve Que ele é chato É um caminhãozinho Que tira a neve Na pista Agora você vai entrar Pra você não se bater Nenhum Oita Esse já tomou mais de 300 Ai 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 Rapaziada Depois de um treino intenso aí De drift Velocidade No nosso simulador Mano Tamo seguindo nossa quarentena Muita gente pediu pra me trazer vídeo Com esse simulador de corrida Então por isso eu tô trazendo Eu tinha feito um vídeo anteriormente Eu gravei E não tinha ficado muito bom Então agora eu acredito Que a qualidade do vídeo Tá muito top E que vocês vão curtir Porque a gravação de tela Que eu tinha feito Não tinha ficado boa E agora mano Dá pra vocês sentirem Os gráficos do jogo aí certinho Ainda mais que tipo Que tá nevando no jogo Vocês viram que não trava nada E tá mano Tá perfeito Tá redondo E eu quero que vocês deixem aí Sugestões de vídeos Pra mim tá fazendo Dessa quarentena pra vocês Porque é muito importante Tá sempre trazendo Conteúdo novo aqui pra vocês Algo que vocês gostam Então deixa aí nos comentários Que eu vou tá lendo aqui Os comentários abaixo Amanhã Vídeo novo aqui no canal Meio dia E depois seis horas da tarde Então deixa aqui já o sininho Ativado Não perde hein Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Tchau 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 Tchau